Tenta o time do Curitiba, escapada pela direita, a Rainer com espaço, tocou no meio, tira uma zaga do time do Bahia, voltou o Slimane. Curitiba! Sebastião Gomes. Insiste o Bahia, pressiona o time do Bahia, olha o lance, que golaço na trave! Tentou o Bahia, voltou no gol, golaço, 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 golaço! Catão! Gol! Veraldo bom, é Veraldo na esquerda pra Camilo Cândido, passou ali, tá sendo o cruzamento, buscando a Demi. Olha o polo e falhou, tá sendo o gol! Golaço, 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 golaço! Atrás Cândido, faz mais um Bahia, toca essa bola, Cândido bateu, voltou a Demi! Golaço, 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 golaço! Olha o Bahia no contra-ataque. Que lançamento bom pra Biel, volta pro jogo Biel, volta pro Bahia Biel, volta pro Bahia Biel! Volta pro Bahia Biel, golaço, 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 golaço! Gol! Olha o Curitiba terceira, a bola tá viva, cadê a zaga do Bahia? Já já a gente conta esse lance espetacular do Felipe, vamos ver o coxa, a bola batida! Gol do Curitiba! Gol do Curitiba! Gol do Curitiba! Gol do Curitiba! Gol do Curitiba!